E não é só você que está tendo problemas em acessar redes sociais e o WhatsApp. É que desde hoje cedo, diversos aplicativos têm apresentado falhas, atrapalhando a rotina de muita gente. Opa, estamos gravando? Olha, se você é igual eu que fica andando, digitando ao mesmo tempo, utilizando o WhatsApp aqui o dia inteiro, você deve ter reparado que nessa quarta-feira não foi tão fácil se comunicar utilizando o celular. Pois é, o WhatsApp está com problemas para mandar áudio, foto, receber algum tipo de arquivo ali de mídia, como eles falam. E o problema não foi só aqui não, no Brasil, viu? Outros países como Colômbia, Peru e até alguns lugares da Europa ficaram reclamando o dia inteiro sobre esse problema do WhatsApp. E olha, basta esse aplicativozinho deixar de funcionar por algumas horas para atrapalhar bastante a vida dos brasileiros, hein? Eu estou mandando mensagem de áudio e ninguém está recebendo. Mas não adianta insistir, viu? O jeito foi buscar outras alternativas. Não deu para mandar fotos, mas aí a gente manda texto, né? E não foi só o WhatsApp que passou o dia zicado, não. Teve quem sofresse um pouco para usar o Facebook, o Instagram e o Twitter. O Facebook, responsável por todas essas redes sociais, avisou em nota que trabalha para tentar corrigir as falhas, mas não deu detalhes do que as causou. A única coisa que a gente sabe é que nessas horas não dá para negar que esses aplicativos aí são viciantes. Aproveitar e não ficar no WhatsApp. A única alternativa que tem.